Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa. Estamos com o grande Raulês, comentarista de Counter-Strike, que tem percursões aí também por Valorant e Free Fire, né Raulês? Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, tudo bem? Perfeito, muito obrigado Pedro por me receber aqui nessa noite super quente de 12 graus em São Paulo, né cara? Nossa senhora. Não, tava mais difícil antes, né? Acho que umas noites atrás tava tipo 10, 8 graus. Não, e eu tava passando mal esses dias, cara, tava com dor de estômago. Dor de estômago e frio, cara, uma merda. Não, é que aí você já contrai normal, né? Já contrai normal. Aí quando vem o frio você já fica mais... Não, é um negócio maravilhoso. Eu particularmente... Aí você fala assim, acorda às 6 da manhã assim, não dá. Não, é, nesse caso aí o Bob S não tá nem dormindo, né, pra poder acordar, né, na sequência. Mas o frio eu falo, cara, a galera me critica, talvez seja porque o meu peso... Realmente eu fico devendo um pouquinho no peso, assim, né, assim, né? Vocês podem perceber que eu não sou aquele cara mais, assim, com músculos e tal. Talvez eu fique devendo um pouquinho nisso. Talvez seja por isso que eu sinta muito frio, né, mas eu não curto frio. Inclusive o frio às vezes me dá uma alergiazinha, assim, é um negócio... Uma coisa, assim, que eu realmente evito. Se eu puder evitar, evito, mas tudo bem. Passamos por isso. Você tinha falado de Valorant, de Free Fire, de CS, né? E foi, cara, e é meio que isso, né? Meio que todo mundo ali no FPS. Mas muita gente não sabe, né, quando eu comecei, assim, acho que o jogo... Um dos jogos que eu mais joguei junto, assim, jogar mesmo, né? Casualmente, digamos assim. Mas eu tenho um bom número de horas aí acumulado. Sabe qual é o mal da Steam, Pedro? É que a Steam, ela conta as horas. Aí você fica, caramba, cara, eu gastei isso tudo de horas. Aí você fica, poxa, pensando assim... O que será que eu podia estar fazendo com essas horas? Começa a calcular em dias, você fala assim... Meu Deus, já gastei três dias nisso. Aí você vai contando, né? É um negócio maravilhoso. É um problema e, ao mesmo tempo, uma solução, né? Que você fala assim, ó, gastei isso tudo de horas também. Mas eu joguei muito Dota também, que é MOBA, né? Dota, joguei muito também. Joguei Dota 1, época de... Que era o Warcraft ainda, época de... Mas de Lan House também, né? É, o pessoal não lembra, né, Raulês? O Dota, ele surgiu dos heróis que existiam em Warcraft 3. Queria que você contasse um pouco dessa história. Vamos lembrar um pouquinho das origens do Dotinha e um pouco do League of Legends, que tá ali, né? Sim, né? Inclusive, né, salvo engano, posso estar passando essa informação errada, né? Mas a produção que veio, acho que dos criadores ali do League of Legends, eles vieram também da equipe que trabalhava ali no Dota, o Warcraft ainda, quero dizer, né? Mas isso, essa informação eu posso confirmar depois ou não. Mas, fato é, né? Mas o Dota, o Dota começou, cara, o Dota eu comecei justamente, né, no Warcraft. Eu gostei de Warcraft, encontrei amigos que falaram assim, pô, mas você já jogou o Dota? Aí eu falei assim, não faço a menor ideia do que seja. Eles me mostraram ali um mapa, né, que era um mapa na época, né, que era um mapa que você carregava, né, na época. E quando você vai ver, de repente, tava ali o Dota, aí eu fui pegando um pouco o jeito e tal, né, na época você não tinha nem como aprender com o Bot, né, porque hoje tem essa facilidade. Na época os Bots, eles faziam itens errados, até existia, acho que um Dota, um mapa que era AI lá, né, que tinha uma inteligência artificial lá, mas não era muito bom pra você aprender. Mas você aprendia o que os heróis faziam, né? Eu não faço a menor ideia de quantos heróis tinham na época que eu comecei, mas que surgiram mais alguns depois, surgiram. Enfim, então, peguei esse processo. O primeiro jogo online mesmo que eu joguei foi o CS, né, joguei o CS 1.5, joguei o 1.6 também, mas jogava muito casualmente, né. Inclusive, quem me apresentou o CS, né, o 1.5 foi um primo meu, ele me apresentou, ele falou assim, não, você tem que andar no WASD. Eu falei assim, como é que faz isso, né? Aí o boneco, ele anda batendo na parede, né? Que é o teclado, né, pra frente e pra trás, pra esquerda e pra direita. É, porque até então, o que eu jogava, eu jogava brincando de vez em quando, era na seta, né, que também dá pra jogar, né, mas a galera, a maioria joga, né, até pela distância e tal, pelas teclas. A maioria vai jogar no WASD. Tem jogadores aí que ainda permanecem nas setas, né, tem um jogador de Jax, que é o francês lá, que jogava na G2, agora ele tá em outro time. Ele joga na seta, né, e todo mundo, quando todo mundo olha aqui, eu falo assim, tá errado, o que você tá fazendo na sua vida, né? Mas, é isso, né, acontece. Brincadeiras à parte, eu lembro dessa primeira experiência ter sido uma inferno, que eu batia nas paredes e não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. E meu primo falou assim, não, relaxa que você acostuma, né, e esse foi meu mal, né, ter acostumado, né, e acostumou, aí você gosta, aí quando você vai ver, né, a gente tá baixando aquela versão no Steam, que tinha, né, a galera usava muito nas lan houses também. Joguei, mas quando eu voltei sem mesmo a jogar, joguei muito console também, de uma maneira geral, curto alguns jogos aí de console, né, inclusive sou fã da série Resident Evil, Mortal Kombat também. Então, são séries que eu gosto bastante, mas aí quando eu voltei a jogar mais no PC assim, era 1.6, mas eu voltei jogando mais Dota, né, na época eu joguei Dota 1, veio Dota 2, e eu lembro de estar jogando ali o Dota 2, acho que o Dota 2, ele saiu pra um beta aberto, né, que era um beta fechado antes, ele saiu pra um beta aberto, era 2012, e logo, acho que no final daquele ano, já saiu o CS Goal. Primeira vez que eu joguei o CS Goal, eu olhei e falei assim, isso daqui parece o CS Source, eu não gostava do CS Source, né, pra mim era meio, parecia meio robotizado as coisas, sabe, porque no CS 1.6 o boneco era meio solto e tal, né, você conseguia meio que, sei lá, era diferente a movimentação, né, e eu particularmente falei assim, nossa, CS Goal, né, assim, eu peguei, inclusive a curiosidade é que eu troquei a chave de CS Goal por um item de Dota na época, né, porque a gente não fazia mais esses trades aí, e aí eu lembro que eu peguei e falei assim, é, ok, né, e joguei assim, joguei na brincadeira, sabe, nem lá, nem cá, nem tinha servidor sul-americano na época, inclusive, mas aí fui levando, né, curtia bastante, aí eu curti acompanhar os campeonatos, aí acabei jogando um pouco mais, fui parando um pouco com Dota também, que a cena brasileira, ela nunca foi tão, assim, né, tão grande, acho que hoje ela tá, inclusive, muito maior do que ela já foi em relação ao Dotinha, e aí eu ia muito em campeonato, assim, né, ia, fui em campeonato já no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, né, aqui em São Paulo até mais fácil, né, porque transporte pra mim, e eu ia, assim, aí nesse dia em campeonato, em campeonato, você acaba conhecendo as pessoas, né, outros narradores e tal, e isso nessa época não tinha a menor pretensão de comentar, nem fazer nada, né, avalii. Fui seguindo, aí muitos insistiam, né, mantendo até a amizade hoje em dia, né, o Cap, que hoje é narrador de Rainbow Six, né, mas o Cap, em um desses eventos, acho que era o Encontro das Lendas, na época, né, quando o Fallen e tal, e a companhia vinha aqui pra assinar, né, dar ali aquele alô em vídeo, muitas vezes, conheci o Cap pessoalmente, conversei com ele e tal, ele, a namorada dele, a namorada dele, a Karen, conheci também posteriormente, e ambos insistiam pra mim, e falaram assim, por que você não tenta comentar? A gente vê ali e tal, que você interage bastante no Twitter e tal, por que você não tenta comentar? Aí eu fiquei meio assim, pô, mas não sei, né, não sei se é pra mim e tal, e fui seguindo. Nesse meio tempo também, eu tinha... Nessa época você pensava mais em ser pro player, ou você... Nem pensava nisso. Nem pensava nisso. Porque assim, chega um momento da vida que você olha e fala assim, eu acho que eu não vou ser mais pro player, entendeu? Porque pro player você precisa estar novo, né, tipo, aprender a tocar um instrumento musical, você precisa estar com reflexos no talo, né? Não, e tem aquele negócio também, acho que da dedicação, né, porque chega um momento que você acaba tendo que optar por outro... Por outros focos na vida, né, de uma maneira geral, né? Já cheguei assim, a treinar muito mais, como eu te falei, na época que eu jogava Dota, já cheguei a treinar muito mais Dota, mas isso já é uma época bem distante, acho que isso deve bater já uns seis anos aí, né? Seis anos pra mais, até. E depois, né, óbvio, vão aparecendo outras coisas na vida, isso acaba dando um foco, né? Seja trabalho, seja estudo também. Você veio de qual área, só pra falar pra nosso público? Então, eu, inclusive, esse ano eu me formei em engenharia, né? Eu demorei pra caramba, mas eu me formei, né? Eu ia fazer engenharia, eu ia fazer engenharia da computação, só que eu era sempre muito ruim de matemática, tá vendo? Não, e é uma coisa muito doida, porque quando eu tava escolhendo o meu curso, porque, assim, quando a gente tá na escola, a gente não tem muitas vezes noção do que a gente quer fazer, fazer de vida, né? Eu até falo isso que, acho que uma das coisas que mais falta é a gente ter um pouco mais essa vivência aproximada, né? Tipo, de qualquer profissão, pra gente entender um pouco melhor. Mas, eu lembro que eu gostava muito de história, matemática e física. Que curso que reúne essas três? Nenhum, né? É um pra cada lado. É, exatamente. Até onde eu sei, eu falei, caramba... Aí, eu falei assim, eu tive que optar, né? Eu falei assim, eu vou pegar um curso que tenha matemática e física, que eu acho legal, né? Gostei, e gostei mesmo, não vou negar. Engenharia foi legal e tal, mas, assim, até demorei um pouco pra acabar, né? Pra qualquer engenheiro, talvez seja o normal, né? Mas esses oito anos, né? Eu fiz oito anos aí. A Federal do ABC, um abraço pro pessoal aí da Federal do ABC. Inclusive, tinha um time ali de esportes, né? Storm. Mas, enfim... Eu acabei fazendo nesse meio tempo, né? Sempre acompanhando. Aí, era assim, né? Minha regra é o seguinte. Quando eu ia estagiar, era... Pô, vou tirar a férias de estágio. Ah, vai ter campeonato. Por exemplo, eu tenho equipado no Belo Horizonte. Era 15 dias. Ah, eu tinha 15 dias de férias certinho, né? Pra acompanhar os campeonatos, pra poder viajar e tal. Adorava. Eu ia aqui tudo que era evento. Se desse pra ir em evento, eu ia, né? E foi assim que eu acabei conhecendo o pessoal do meio. Um certo dia, dentro disso aí, desse meio tempo, ali pra 2017, 2018, eu tinha criado um Twitter pra participar do sorteio. Sim, eu criei um Twitter pra participar do sorteio como toda boa pessoa, né? Aí, eu falei assim, quer saber? Eu, assim, nunca... Não era tão fã, assim, de redes sociais de uma maneira geral, né? Eu falei, quer saber? Pô, eu vou fazer alguma coisa aqui com esse Twitter, né? Porque eu entrava nos fóruns, tipo HLTV, né? Pra quem é mais sucesso e conhece já HLTV, que é um grande site internacional. E, assim, digamos que eles nunca foram muito receptivos com o brasileiro lá fora, né? De uma maneira geral. Eles não são muito receptivos e tal. E nem sempre era um fórum que você conseguia, de fato, discutir alguma coisa sobre o CS, né? Comentar tanto sobre o CS. Aí, eu resolvi e falei assim, quer saber? Eu vou dar algum sentido a esse Twitter aqui, né? Vou fazer alguma coisa nesse Twitter. Comecei a fazer postagem, principalmente relacionada a movimentos de times lá fora, de tal jogador vai sair pra tal canto, tal jogador vai... Meio que já comentando os esportes sem ser comentarista. Exatamente. Às vezes eu comentava jogo ali, e nessa brincadeira toda, conheci nesse meio tempo também a Karen, que é a namorada que me apresentou, a Babi, que hoje é narradora de Valorant, inclusive. E ela me apresentou a Babi, e nesse meio tempo a gente fez uma amizade ali e tal. Nesse meio tempo a Babi viu os meus tweets e ela falou pra mim o seguinte. Ela falou, você não quer vir comentar um jogo? Aí eu pensei comigo na época. Babi, eu comentar, né? Eu pensei assim, eu comentar acho que não tem muito a ver, né? E eu sempre vi o pessoal, né? E tal, comentando, narrando. Aí eu falei o seguinte, respondi pra ela. Na época, como eu disse, eu trabalhava. Eu falei assim, olha, nesses dias de semana eu não vou conseguir, Babi, né? Até sábado ali eu não conseguia. Mas no domingo, que era o último dia do campeonato, eu posso. Se não for um problema, eu vou e eu vou comentar. Ela falou, não, ok, sem problema. E eu lembro de ter ouvido essa frase dela, que é uma frase que me marca muito. Porque na época, como eu não pensava em atuar como profissional, ela falou assim, tá, mas eu vou ter que ser como convidado, né? Eu não vou conseguir pagar nada. E eu falei assim, pagar, né? Como assim, pagar, né? Eu, tipo, pagar alguma coisa, né? Nem, essa não era nem a minha preocupação, né? Eu lembro que eu fui. Era o campeonato que não existe mais. Inclusive, era um campeonato de fora, né? Era ECS na época, né? Agora, não lembro exatamente o que significava cada um. Acho que era Sport Champions Series, alguma coisa assim. Enfim, alguma coisa do tipo. E era feito pela Face City. E tinha um time brasileiro na final, que era a FURIA, né? Foi FURIA e Vitality, né? Foi os franceses contra os brasileiros. E foi, e era assim, um campeonato um pouco mais solto, assim, no estilo, né? Eram quatro pessoas, basicamente, que a gente tava ali, no sofá, numa pré-análise. Depois, pro jogo, faziam três, né? Faziam dois comentaristas e um narrador e tal, né? Pra ir alternando. E aí resolvi, e assim, aí eu brinco, né? Que eu falo que eu já comecei da maneira mais estranha. Porque normalmente a galera começa no próprio canal e tal, vai indo aos poucos. Eu comecei da maneira mais estranha possível que eu já comecei narrando uma final, né? Comentando uma final. No pau, né? Uma coisa, tipo, ou vai ou racha. Não, exatamente. E assim, a final atingiu até 30 mil pessoas, espectadores da live. Então, tipo assim, já era uma coisa grande, né? Eu falo assim, hoje contando isso, eu falo, caramba, né? É umas coisas meio... Às vezes acontecem umas coisas meio estranhas na vida. De fato, essa foi uma delas. E eu me senti tão à vontade, eu gostei tanto. Porque tinha muito isso, né? Eu tinha muito isso, será que eu vou ficar à vontade com a câmera e tal? Será que eu vou ficar... Eu me senti bem à vontade. Eu gostei, né? Daquilo, falei, caramba. Aí é que bate, né? Você fala assim, gostei. E nessa época, por coincidência ou não, logo depois dessa época. Foi uma época que eu fiquei ali uns meses empregado. Então, tipo, uns seis meses empregado. Então, cheguei e falei assim pra Babi. Babi, você e tal, será que não tem mais oportunidade? Era com o pessoal da Beyond The Summit Brasil, da BTS Brasil, né? Que, inclusive, normalmente faz mais transmissões de Dota. Eles fazem também transmissões CS. Mas, né, a marca deles maior é Dota. Tanto que a Beyond The Summit lá fora é também mais forte no Dota. Mas, enfim, na época, na BTS, ela falou assim, vou falar com o pessoal. Vamos ver, né? Se vocês quiserem. E na época tinha esse campeonato que era a ECS, que tinha a fase anterior, que era uma fase online ali. E tinha jogos de tarde. Eles precisavam de alguém pra transmitir esses jogos também. Não, tava trabalhando. Falei, ótima oportunidade, né? E, basicamente, foi começando assim e tal. Aí, depois, em 2020, eu voltei a arranjar um emprego. E ia tratando meio como um hobby, né? Fazer umas narrações ali pra Gamers Club. Nesse meio tempo, participei também do MIBRTV, que fez uma seleção ali de casters pra dar um pouco mais de experiência, né? Então, peguei alguns campeonatos lá também no MIBRTV. Isso foi 2019 já? Isso, 2019, né? Tudo 2019 ainda, né? Ali, peguei uma experiência, conheci outras pessoas, inclusive o Ash, né? Com quem eu tive um canal ali no YouTube junto. Ele acabou seguindo sozinho, mas isso por... Porque a gente teve que seguir... Meio que teve que seguir caminhos separados, né? Mas continuamos super amigos. Inclusive, a gente faz narrações hoje em dia de novo, juntos. Muitas vezes ali no Sport TV3, né? Que normalmente passam os campeonatos de Counter Strike. Às vezes, um horário um pouco mais de noite e tal, reprisado. Mas eles passam os campeonatos de Counter Strike. Mas, enfim, conheci outras pessoas ali também. Que eu já conhecia alguns outros. Não conhecia pessoalmente. Em 2020, eu voltei a arranjar um emprego. E tratava isso como um hobby. Então, assim, quando dava, eu fazia uma narração. Fazia uma narração. A gente começou a fazer vídeos juntos. Aí, em 2020, veio aquele momento que todo mundo não estava esperando, né? Que era a pandemia, né? E a pandemia, fiquei mais em casa. Mas também, pra mim, veio uma proposta que eu, sinceramente, na época não estava esperando. Que é, veio a proposta da Gaules TV, né? Que é o canal onde tem os narradores ali do Gaules. E, na época, eu não estava esperando ver essa proposta. Um dos maiores streamers do mundo, né? Exatamente. Eu falei assim, caramba, né? E eu pensando, né? Porque você imagina. Até então, eu estava seguindo uma carreira, um meio administrativo, digamos assim, né? Eu falo que não tem nada a ver, assim, as coisas da vida. Porque eu acabei tendo dois estágios nesse meio. O meu primeiro emprego foi numa ótica num shopping. Eu nem uso óculos, né? Vender óculos e sem usar óculos, acho que é uma coisa maravilhosa, né? Mas, depois tive dois estágios e depois essa proposta. Aí eu falei assim, saber, se eu não tentar agora, eu não vou tentar mais. Fui. Fui. Aí, fiquei, né? Aí eu não voltei mais. Fiquei em 2020 na Gaules TV. Foi um ano, inclusive, estranho. Porque, como a gente falou, por causa da pandemia... Gaules, vamos parar só um minutinho, que você fala rapidão. Eu gosto muito do ritmo que você está falando. Você está colocando a história toda e tal. 2020, março, começa a pandemia. Nós achávamos que ia durar 15 dias. Três meses, né? Aí começa a durar três meses. Aí começa a durar seis meses. E eu ainda vou para o mercado de máscara. Não sei você, eu sou meio paranoico. Eu vou, eu vou também, eu vou. É fogo, é fogo. A galera, às vezes, me olha estranho. Eu falo assim, né? É para esconder, porque eu fico mais bonito de máscara, entendeu? É, é. Não, a única vez que eu esqueci a máscara recentemente, já tomei todas as vacinas, mas a minha mãe veio para eu falar assim, Bolsonaro, tipo, foi eu entrando lá no mercado sem máscara. Mas eu queria te perguntar. Começo da pandemia, pessoal trancado em casa, o público de games cresceu muito nesse período, porque a galera estava trancada em casa e começando a consumir jogos. Como é que a tua carreira cresceu no meio disso tudo? Cara, é, eu concordo muito com isso, isso é uma, isso eu falo muito, né? Teve um muito, o boom, não só, acho que nos games, de uma maneira geral, mas de streams em geral, né? As streams, de uma maneira geral, elas cresceram muito, né? Streams de música, né? As lives de música e tal. As pessoas descobriram que dá para se entreter também com a internet, né? Até porque foi isso que sobrou. Porque, sejamos sinceros, o que tinha na pandemia de entretenimento ao vivo? Quase nada. Tanto é que o BBB 20 foi um dos mais estourados por causa disso, né? Foi uma consequência, porque era o único entretenimento ao vivo que as pessoas tinham, entendeu? Então, não tinha nem futebol, cara. O futebol foi voltar no final, foi começo de 20, 21. Agora até me esqueci, mas enfim. Porque os anos se juntam, né? É uma loucura isso. É, eu até desconto isso na minha idade, você sabe disso, né? Eu falo assim, ó, não tá valendo isso aqui. Pô, como assim, né? Eu não vivi dois anos, então, minha regra é ter que descontar esses dois anos aí. Brincadeiras à parte, foi justamente esse momento que deu um boom de visualizações. Então, assim, a gente tinha muito campeonato. As produtoras, como os jogadores estavam em casa, meio que as produtoras encaixando os jogos por região. Remoto, né? Tudo remoto. Perfeito. Perfeitamente. Então, a gente parou de ter aquele mundial com a galera numa arena ou num estúdio presencialmente. E começou a ter muito campeonato, tipo, europeu. Só que esse mesmo campeonato tinha na América do Norte. Então, tipo assim, isso a gente meio que ia transmitindo tudo ali na Galoeste TV, né? Eu e a Babi, né? Por coincidência, eu e a Babi fomos juntos, né? Pra Galoeste TV. E, assim, a gente permaneceu juntos. Eu trato ela, inclusive eu falo, né? Eu trato ela como uma irmã. Porque, pra mim, a gente já passou muito tempo juntos, né? E ela que me trouxe. Pra esse meio. É uma pessoa super de bom coração. E, assim, profissionalmente é fantástica, né? Não tem nem o que falar. Realmente, muito profissional. Não à toa, né? Como eu falei, ela tá narrando hoje Valorant ali no circuito da Riot, né? Então, enfim, foi em 2020. A gente começou a crescer junto com a Galoeste TV e tal. E era muito estranho esse sentimento de você conhecer as pessoas online, mas não conhecê-las pessoalmente. Porque quando eu assisti os campeonatos, assim, claro, você conhecia as pessoas online. E você criando a sua carreira de comentarista, né? Tipo, não conhecendo as pessoas é muito louco, né? Exatamente, né? E, assim, então, assim, como eu ia perguntar, tipo, você conhecia as pessoas, muitas vezes você conhecia pelo Instagram e tal, as pessoas conversavam. Só que, mesmo assim, né? É diferente você ter aquele contato, parar pra conversar com a pessoa, saber quem é a pessoa, né? Que tá ali atrás. Que é uma coisa que não acontecia muito antes, né? Tendo bem sincero, antes a gente ia bastando nos campeonatos. Acabar conhecendo as pessoas por estar nos campeonatos também. Não que na internet não pudesse correr, mas acontecia bastante estar nos campeonatos. Enfim, acabei crescendo nisso em 2020, né? Fui crescendo, basicamente, o começo da minha carreira mesmo profissional como comentarista, né? Não só tratando isso como um hobby, digamos assim, né? Não que eu não fazia de maneira profissional, mas eu quero dizer que eu não era a minha profissão, né? De fato. E fui. Fui seguindo até 2020. Até ali, basicamente, até o final de 2020, a gente esteve juntos na Gaulê CV, eu e a Babi. Depois de 2020, a gente saiu. A gente saiu da Gaulê CV, saímos da Omelete. Nesse meio tempo, eu acabei tendo que parar um canal com o Ash, né? Até por questões mais burocráticas ali. E o Ash seguiu o canal dele. Então, o conteúdo, normalmente, que eu faço, né? Até hoje em dia, o pessoal, às vezes, me cobra e fala assim, poxa, tem que criar mais conteúdo para outras redes também. Eu até tento, mas o Twitter é o meu principal. O Twitter é aquela rede que eu abro o meu computador aqui. Se eu abrir o navegador, provavelmente que eu vou abrir o Twitter. A gente ama odiar o Twitter, né? O Twitter é... É uma coisa maravilhosa. É assim... É informação rápida, em primeira mão e que pode te deixar estressado por dias, né? Exatamente. E eu falo que foge um pouco da bolha, né? Uma das coisas que faz gostar do Twitter é muito esse lance de fugir um pouco da bolha, né? Assim, tipo, vai aparecer muitas vezes um assunto que não tem nada a ver com você, mas você vai ficar sabendo. Muito provavelmente por causa do Twitter, né? Mas, enfim, essa é a minha preferência de rede, né? Eu acho que a Z depende muito aí da preferência. Mas, enfim, fui crescendo isso. Inclusive, a primeira vez que alguém me reconheceu na rua foi muito engraçado, porque, tipo, eu nunca tinha tido reconhecimento na rua. Até porque a gente, né? Como eu falei, a gente não tinha muitos eventos presenciais. Em 2020, basicamente, a única coisa que eu fiz presencialmente foi um campeonato que era o Tribute Major, mas, assim, era presencial no estúdio, né? Eu, a Babi e alguns outros casters. E mesmo assim, tipo, era super reduzido por causa do Covid e tal. A primeira vez que alguém me reconheceu foi muito engraçado, porque ele estava andando com um amigo meu de faculdade e ele perguntou no mesmo dia. Ele falou assim, pô, alguém já te reconheceu na rua? Eu falei, amor de Deus, né, Luciano? Eu vou reconhecer? Fiz tudo online, não sei o quê, tal, tal, tal. Não, eu fico imaginando. Você fazia porra a Gaules TV. É impossível alguém não te reconhecer. Você só não sabia disso que você estava em casa. Exatamente, exatamente, né? Eu cheguei e eu subi a escada rolando num prédio. Sabe quando a pessoa está te encarando quando ela te conhece? E eu estava olhando de volta e falei assim, assim, tipo, você sentiu? Eu falei assim, pô, eu não conheço essa pessoa. Quem será que... Aí você começa a se preocupar com quem será que é, porque aí vira um problema. Se a pessoa te reconhece e você não reconhece ela, vira um problema porque você fala assim, será que eu não sei quem que é, entendeu? Será que eu não estou lembrando, né? Porque às vezes acontece isso, né? Você não quer, mas acontece. Direto eu esqueci o nome das pessoas na empresa quando eu trabalhava. Minha melhor desculpa era o seguinte, ah, como é que está o seu nome no Skype, né? Na época a gente usava o Skype, que aí era ótimo. Se você lembrava assim, ah, beleza, agora eu sei o seu nome, né? Compreendava a pessoa todo dia, mas não lembrava o nome dela. Mas enfim, subi nas escadas rolantes. Aí ele, você que é o Raules, e eu de máscara ainda, né? Talvez a barba entrega um pouquinho, ajuda, né? Ajuda um pouquinho para entregar. Aí eu falei, pô, sou eu, não sei o quê. Eu falei, caramba, né? O mesmo dia que alguém me perguntou se eu já tinha sido reconhecido na rua, foi o dia que me reconheceu. Eu falei assim, ah, isso é uma baita coincidência, né? Mas enfim, aconteceu isso no final ali de 2020. 2021 a gente foi para a Casa Esportes, que é o time do Casemiro, né? Hoje está jogando no Manchester, né? O Manchester United. E lá na casa a gente fazia as narrações do time, em específico, né? As ligas menores ali da ISEA ou da ISEA. E aí eu já trabalhava já com outros campeonatos, né? Trabalhava basicamente como um freelancer para outros campeonatos. E foi nesse momento também que eu fiz meu primeiro evento numa arena, né? A gente ainda sem público. E foi a UESG, né? Eu fiz a UESG no Rio de Janeiro, na Arena Jeunesse, né? Que a arena, inclusive, vai rolar o Major. E foi o primeiro evento que eu fiz em arena. Entrei para o CBCS também, que é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike, né? Virei o caster oficial de lá. Então, foi nesse momento que eu fui também entrando em outras coisas e seguindo essa carreira ainda como caster, né? Desde então, eu não saí, basicamente. Não mudei para... Não voltei para a minha área, digamos assim, né? Porque podia acontecer, né? Ali acabou 2020, eu voltar para a minha área. Não resolvi tentar e continuar. E continuei. Gostei e continuei, né? E isso ainda fazendo engenharia, né? Para a galera que está curiosa. Eu comecei no mês de 2014, terminei... Terminei nesse ano porque faltavam, tipo, duas matérias. Mas, enfim, né? Deu aquela enrolada, assim, das disciplinas e entregou. Eu tive que... Eu tive que... Não, assim, nisso foi uma coisa que acabou ajudando... A pandemia acabou me ajudando nesse ponto de fazer online, né? Porque antes não tinham aulas online. Então, eu tinha que ir presencialmente, né? Aí, para você encaixar uma escala de fazer tudo isso, trabalhar, narrar e estar estudando presencialmente... Você não ia aguentar. Não, e era um pouco duro, né? Eu cheguei a fazer isso como um hobby. Muitas vezes, você vai lá, está trabalhando num dia que você não tem aula, eu já encaixar uma narração, enfim... Era uma coisa meio doida, assim. Mas, enfim, aí 2021 foi o momento que a gente já estava fora da Galo ECV. Eu e ela, né? Eu e a Babi fomos para casa e esportes, seguimos juntos nisso, mas fazendo também já outros trabalhos, né? Nesse ano... Foi nessa época que teve o Gamers Club, né? A Gamers Club também, eu... Na verdade, eu fiz em 2019, 2019 e 20, começo de 2020, eu também fiz a Gamers Club. Depois, eu acabei parando de narrar algumas ligas lá, mas cheguei a participar do Gamers Club Awards no começo desse ano, inclusive, né? É basicamente uma premiação para a galera do CS, né? Reconhecer os melhores e tal. Foi muito legal, né? Adoro o pessoal ali da Gamers Club também. E eu continuei, né? Entrei para o Circuito Brasileiro de Counter-Strike, né? Que é o CBCS, que continua, inclusive, nesse ano, né? Inclusive, a grande novidade agora dessa é porque, como é um circuito, são vários campeonatos, digamos assim, pontualmente dentro do circuito. Inclusive, a novidade para esse próximo campeonato que a gente vai ter agora é que as finais vão ser na gameplay arena do Rock in Rio, né? Então, isso vai ser legal. Mas isso tudo, a gente está falando aqui, ô Pedro, ainda era sem público. Então, assim, eu passei dois anos comentando e tal, indo nos eventos... Com milhares de pessoas vendo as suas lives e você não vendo ninguém. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, e era muito estranho até... Os jogadores, em uma grande maioria, eu conhecia. Já tinha conhecido presencialmente em algum momento. Só que é muito estranho que novos jogadores a gente não conhece presencialmente. Então, o fato de não tê-los também ali presencialmente é uma coisa muito estranha, né? Para mim, era, pelo menos. A gente narrava muito eles online, online, entrevista online. É tudo online, né? Assim, ali na medida do possível. E isso tudo foi meio estranho, né? Tanto que é que o primeiro evento que eu fui ter já era 2021 com os jogadores ali. Eu tive um evento em abril, com os jogadores nas finais, né? Que foi a UESG lá no Rio de Janeiro. E depois o CBCS Finals, né? As finais ali do CBCS. Em dezembro também que a gente foi ter jogadores de novo. Então, assim, era muito estrito, digamos assim, esse contato até mesmo com os jogadores. Com o público, então, nem se fala, né? Deixa eu te fazer uma pergunta mais específica a respeito dos jogos. Você está como comentarista de Counter-Strike. E algumas pessoas não sabem disso, mas Counter-Strike, assim como o futebol, é a coisa mais admirada pelos brasileiros. É o jogo mais jogado ainda em todos os rankings que você pegar. O CSGO, mesmo sendo um jogo de 2012, 2013, ele ainda é muito jogado no competitivo. Eu acho que você está como comentarista da melhor categoria de esportes, fora o League of Legends. Porque o League of Legends tem a estrutura do CBLOL, né? Aí dá pra gente equiparar. Mas eu ia te perguntar, qual que é a diferença de trabalhar como comentarista do Counter-Strike em relação a outros dois jogos que você já trabalhou também, que é Valorant e Free Fire, que é outro fenômeno também que surgiu no Brasil tão forte nesse momento de pandemia? Eu acho que aí muda um pouco esse timing, né? O timing do comentário também. Eu sinto que o Valorant tem um pouquinho mais de dinamismo, então, assim, muitas vezes o comentário tem que ser mais pontual. Ali o CS, aquele começo de round do CS, muitas vezes ele é um pouquinho mais calmo, dá pra você pontuar algumas outras coisas. Pra falar de um atleta, né? Eu vejo as narrações às vezes, né? Não, ó, fulano tá, se preparou, tal. E às vezes o cara dá um puta frango na hora do vamos ver, mas é legal. Então, tipo assim, tem esse timing, né? Tem essa diferença de timing. Claro, acho que na base, se você for pegar na base da base mesmo, Valorant e CS se assemelham na base, mas é só na base. Porque depois que você começa a aprofundar, o Valorant, por exemplo, cada agente tem a sua limitação e você tem que entender as limitações do agente. Tem a composição, a composição faz diferença da maneira como você traz, dependendo do tipo de mapa que tá sendo jogado por ali. Assim como no CS também. É que o CS, como os agentes, eles já não, assim, você tem essa liberdade de saber o que você vai ser no CS, digamos assim, né? Tem essa certa diferença, mas você tem que conhecer os jogadores e tal, isso é tudo uma questão de preparação. Quando a gente vai pro Free Fire, o Free Fire é um Battle Royale, né? E assim, é interessante como os ritmos realmente são diferentes. Free Fire no começo, tem ali às vezes a queda, a galera se encontra de começo, mas ainda assim não é tão movimentado. Mas quando vai afunilando ali, vai ficando aquele momento menor, pronto, aí na verdade você já nem entra mais. Aí eu já é o narrador porque já tá rolando muita coisa. É parede, é parede de gelo, é gelo pra cá, é gelo pra lá. E a safe é uma moedinha, quando você vai ver, você tá dentro do gás, tá fora do gás. E a molecada acertando capa, o negócio bem assim. Começa calminho, quando você vai ver, já tá uma confusão ali no final. Eu acho que é mais essa diferença de timings que a gente tem, né? E é claro, eu particularmente, é claro que nem sempre é possível dependendo do nível do campeonato. Mas eu particularmente gosto também de conhecer o histórico, não só de equipe, de também dos jogadores, né? Então isso tudo acaba influenciando um pouco assim, acho que, por exemplo, no CS eu já tô mais acostumado. Porque acompanho mais os outros dois e acabei entrando um pouco depois. O Valorant, inclusive, surgiu depois, né? Surgiu nesse meio tempo aí. Inclusive, tem muitos jogadores do Valorant que vieram do CS também. Então, alguns outros dos conhecidos tem por lá, isso é fato, né? E deixa eu te perguntar, você falou das diferenças de timing. E o que você gosta mais de comentar? Uma final de torneio, uma partida mais free to all, assim, uma coisa mais amistoso? Ou você gosta de narrar e comentar partidas mais específicas? Olha, eu não sei se eu tenho uma preferência, assim, narrar final é sempre muito bom, né? Eu acho que comentar as finais, assim, é uma coisa muito boa, né? Inclusive, a gente tava falando de público, né? O primeiro campeonato que eu fiz com o público estando presente na minha frente, né? Foi no começo desse ano. No começo não, né? Na verdade, já era um meio, né? Já era julho. Que foi o CBCS Masters, né? Que as finais foram na feira da Big, né? A Big teve as finais. Então, tipo assim, tinha muita gente lá. E, assim, pra mim isso foi uma experiência muito legal. Pra mim isso foi totalmente um diferencial. Eu acho que ter a presença do público... Eu falo isso porque eu ia muito nos eventos. Então, pra mim, esse lance do... O que mais me chamava atenção, muitas vezes, nos eventos era ter essa torcida. Porque é muito legal essa torcida que... Aí todo mundo grita. Aí todo mundo fica naquele momento de tensão e tal. Então, pra mim, eu acho que se eu fosse escolher, assim... Não é nem questão, acho que uma partida em si específica. E sim com o público. Acho que realmente uma das maiores sensações que eu tive comentando... Com certeza foi com o público presente, né? Que é muito bom. Às vezes, eu falo isso. Às vezes você não tá nem ouvindo a própria voz no retorno. De tão barulho que tá e tal. Uma coisa... Realmente foi muito... Realmente foi uma experiência muito legal. Uma experiência que eu não tinha tido ainda, né? Que é uma coisa meio doida, né? Porque a gente tá falando aí de... Basicamente dois anos de carreira, já que eu tinha. E eu ainda não tinha experimentado uma... Estar com o público presente, né? Já tive campeonato, né? Acho que é uma curiosidade, né? Inclusive, nesse ano... Eu tive o meu primeiro campeonato que tinha público na arena Foi um campeonato internacional, né? Eu fui o primeiro caster, eu fui o primeiro comentarista Internacionalmente, né? Fiz um campeonato em inglês. Foi a ESL Challenger Valencia, né? ESL Challenger Valencia. Eu fiz em inglês esse campeonato. E foi, assim... Acho que a coisa mais doida... É por isso que eu falo que na minha vida, acho que as coisas não... Elas erram a maneira como acontece, né? Porque normalmente você vai construindo alguma coisa, né? Do nada, fui chamado pra fazer. Falei assim, vamos. E o campeonato tava passando na DreamHack Valencia. Então, assim... Tinha galera em espanhol assistindo eu no telão, entendeu? Porque eu tava no estúdio em Estocolmo. Não estava com o público lá em Valencia. Mas isso daí foi muito doido. Porque quando eu parei pra pensar, falei assim... Não é só a primeira vez que a gente tem um caster, né? Internacionalmente falando, de CS. Como também... Primeiro você ter ido pra Estocolmo. Depois a tua transmissão tá passando na Espanha, né, cara? Exatamente, né? Num telão em Valencia, né? E eu olhei e falei assim... E esse foi o primeiro campeonato que tinha público em arena. Que eu tava transmitindo. Falei assim... Uma coisa de doido, né? Se a gente for parar pra pensar. E na sequência eu fiz... Assim, basicamente na semana seguinte eu fiz o CBCS. As finais aí com um público também lá. Então, assim... Pra mim, acho que a melhor experiência realmente é essa do público. É muito legal. Eu gosto muito, basicamente, de partidas... Independente se tá a final ou não. A partida pegada e tal. Quando você vê que os times estão ali se estudando. Realmente... Eu gosto muito. Independente, assim... Acho que não tem muito a modalidade. Gosto muito de acompanhar a CS. Eu acho que a melhor definição de CS que eu já vi foi quando eu fui no campeonato ali no ginásio do Iberapuera. E eu ia tomar água, né? Tinha um bebedouro ali fora. Eu ia tomar água. Tinha uma fila do bebedouro. E a melhor definição que eu vi foi que o CS é basicamente uma hora e meia de pênalti. E eu parei de pensar e falei... Realmente, né? Porque o pênalti tem aqueles altos e baixos, né? Tem um pênalti que você fala assim... Ah, beleza. Daí foi gol. E tem aquele pênalti que passa triscando assim. Fala... Meu Deus. Quase o goleiro defendeu. Eu falei assim... Realmente, né? Eu tenho essa definição. Mas eu... Eu particularmente comentando assim... Eu gosto muito de comentar... Eu acho que cada um tem uma nuance, né? Em relação aos jogos, né? Acho que cada um tem uma nuance. Então, eu gosto muito de comentar... Eu acho que quanto mais pegada a partida... Quanto mais eu vejo que os times estão ali se estudando... Tentando mudar o seu formato pra se adaptar à partida... Acho que fica mais legal. Essa é a verdade. Acho que não tem muito uma fase. Já peguei partidas muito boas em fase de grupo. E finais que foram... Assim, tipo... Não tiveram aquele clima de final, né? Foi um negócio mais... Mais pra um time do que pra outro. Mas, normalmente, a final tende a ser mais equilibrada. É claro. Deixa eu te perguntar. Viajou pra Suécia. Teve a live na Espanha. Raules, o que você pretende fazer daqui pra frente? O que você ainda tem de ambição? Quer virar comentarista de... De Dota? Quer chegar no CBLOL? O que você ainda não fez? O que você gostaria de fazer? Queria que você falasse um pouquinho dos planos futuros. Cara, tem algumas coisas que a gente fala... Hoje eu não tô muito mais no MOBA, né? Até acompanho. Não vou negar que eu acompanho ainda um Dota, né? Acho que a gente nunca larga, né? Aquela velha paixão, né? Brincando assim. Mas acompanho o Dota, mas hoje eu já não jogo tão mais. E hoje eu também não tenho essa ambição. Não fecharia as portas, claro, né? Como eu disse. Já é um jogo que eu conheço de outros momentos. Inclusive, quando eu falo com narradores de Dota, é engraçado. Porque eu lembro de umas coisas. Aí eu vou falando... Aí, inclusive, já narrei com o Wars, que é narrador de Dota. E trouxe ele pro CS também, pra narrar CS comigo. E ele falou assim... Pô, tem vezes que o Raul lembra... Porque o pessoal brinca que às vezes eu sou meio uma Wikipédia, né? Da coisa. Eu falo assim... Tem vezes que o Raul lembra de coisas do Dota que nem eu lembro. Eu falo assim... Pô, mas é porque eu vi, né? Aí fica os caras no comentário, né? Doteiro do caralho, não sei o quê. Deve ficar, né? Certeza, certeza. Ou tem gente que questiona, né? Porque muita gente também não conhece. Mas hoje eu não tenho tantas ambições assim em relação aos MOBAs, né? Acho que até pela proximidade. Não fecharia a porta se isso fosse uma oportunidade. Teria que pegar um pouquinho mais a fundo, né? Hoje, como eu disse, hoje eu não tô... Pode ir jogando. Tenho vontade, sim, de narrar um pouco mais de Valorant. Comentaram um pouco mais de Valorant. Hoje eu não comento tanto. Até comento uns campeonatos menores assim. Mas não comento tanto quanto gostaria. Gostaria de comentar, mas Valorant... Isso é uma coisa... Overwatch, você tem vontade? Overwatch, eu nunca pensei em comentar, eu confesso. Eu joguei muito pouco também. Então talvez... É que é bem próximo de Valorant. Eu vejo as comunidades ali meio que como... Tem uma proximidade até... Essa questão da velocidade do jogo... É, em relação à velocidade principalmente, né? É, e acho que dentro do CS, falando específico, onde eu estou um pouco mais hoje... Tenho vontade de comentar um Major no Brasil. Se tivermos lá na Raça Arena em português, são à vontade, né? Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter um Major no Brasil. E é claro, pra mim é quase uma realização de um sonho. Imagina você comentar um evento que é da Valve. Você comentou a primeira vez no Brasil, pra mim. Eu acho que isso é... Era o Major que era pra ter rolado em 2020, né? Não rolou, obviamente, por motivos claros, né? Por motivos de pandemia. E, inclusive, eu tenho os ingressos lá da época de 2020 ainda. Não troquei, né? A galera que ficou ali naquele negócio de... Pô, não consegui ingresso e tal. Muita gente não deve ter reembolsado. Até por isso que eu acho que tinha menos ingresso. Eu era um dos que não reembolsei. Então, estão os dois ingressos ali comigo, né? E eu tenho essa vontade. E, quem sabe, eu tenho também muita vontade de comentar, de voltar a comentar numa transmissão internacional. Voltar a comentar em inglês também. Eu acho que isso é um desafio... Foi um desafio muito legal pra mim. É claro, existe a barreira um pouco da língua. Era uma língua que eu já não... Eu não tava falando. Eu sempre entendi muito bem inglês. Sempre escrevi e tal. Compreendi. Inclusive, aprendi muito... E a gente tem aquela ilusão que a gente é fluente, né? Até você ver na... Na prática, né? Exato. Eu falo muito isso, né? Eu falo muito... Eu falei muito isso pra galera. Uma coisa é eu me comunicar em inglês com alguma pessoa. Ah, eu quero pedir alguma coisa e tal. Vou conversar alguma coisa. Outra coisa é você se expressar da maneira como você quer se expressar. Porque até mesmo em português isso são coisas diferentes. Eu falando aqui informalmente, muitas vezes eu não tô me expressando da melhor maneira também. Eu falo isso, né? Quando a gente tá comentando, o comentário não é só a técnica. Porque a técnica, muitas vezes... Se você não souber trazer a técnica pra... De uma maneira, muitas vezes, um pouco mais didática ali... Isso é uma barreira, né? Isso é uma barreira porque quem tá vendo vai falar... Puxa, tá muito técnico, né? Não entendi o que ele falou. Ou muitas vezes também você não pode ser muito didático. Se não, a pessoa vai falar assim... Meu Deus do céu, tá? Mas isso eu sei, né? Vamos desenvolver, né? O que você tá comentando aí? Então, assim... Tem que ter muita essa balança. E a língua parte disso também, né? O inglês parte disso. Mas pra mim foi um desafio muito legal. Eu adorei. Inclusive, foi um convite muito inesperado. Eu realmente não esperava na época, né? Acabou meio que... Eles queriam trazer um comentarista brasileiro. E me recomendaram lá fora, né? Inclusive o Tacitos, né? Assistente coach da Fúria. Um abraço pra ele. O Roax, que é jogador brasileiro também. Eles que acabaram deixando essa recomendação. Um abraço pros dois que me ajudaram a ir lá pra fora. Então, assim... Eu recebi isso como uma surpresa. Porque eu recebi... Incrivelmente ou não... Eu falo que o meu Twitter, ele atrai trabalho, né? Incrivelmente eu não recebi essa DM no Twitter, né? Foi, tipo... Assim, do nada eu recebi uma DM e falei assim... Ah, né? Achei até estranho. Quando eu abriu, eu falei... Ah, mas eu pensei assim... Inglês, né? Beleza. Ok. Concordei. Fazia seis anos que eu não falava mesmo a língua. De falar mesmo com alguém. Falar inglês. Então, tipo assim... Ainda tava meio ali enferrujado, digamos assim... Claro que eu dei uma treinada até ali entre os dias, né? Mas foram, basicamente, a diferença de dias de começar essa conversa até eu viajar foram 20 dias. Então, foi um momento muito corrido, né? Eu corri pra organizar as coisas, tá? Fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo. E tentei aprimorar aí um pouco do inglês. E eu tenho essa vontade, né? Pra mim, então, assim... São duas coisas... São, acho que as três coisas que eu tenho vontade hoje, que é... Comentar mais o Alorant. Tenho vontade de comentar. Entrar no... Entrar mesmo no circuito, né? No... Inclusive o circuito que vai mudar um pouco aí pro ano que vem. É... Comentar o Mejo aqui no Brasil. Que ocorre no final desse ano. Se surgisse a sua oportunidade de fazer a narração na arena. Eu gostaria muito. Isso aí é realmente quase uma realização de um sonho, né? E... E comentar de novo um campeonato lá fora. No mínimo, né? Quem sabe até mais. Eu não me negaria a comentar mais lá fora, não. Realmente gostei. Gostei da dinâmica, né? Experimentou uma vez, colocou aquele gostinho, né? Tá querendo voltar a viajar. Sabe aquele gostinho que eu tive lá no começo? É a mesma sensação que eu tive quando eu fui em 2017 pra E3. E voltei no ano seguinte, em 2018. Cara, aí... Ir pros Estados Unidos acompanhar a feira mais relevante de games. É muito legal. É muito bom, né, cara? É muito bom. Eu falo isso, né? Eu já fui muito mais do console, assim. Então, tipo, essas feiras, de uma maneira geral, eu acompanhava muito, né? Eu sou da época da galera que... A galera vai... Aí a galera vai... Eu entrego minha idade sem falar minha idade, né? A galera vai saber. Eu acompanhava muito Play TV, Game TV. Que você via lançamento, né? Muita gente ia pra ouvir música. As revistas. E as revistas? As revistas são... Ah, o CS... O Warcraft... Eu tenho a revista aqui ainda, do Warcraft 3, né? O CD na revista, né? Que vinha também com uma revista de CS 1.5, dos mods, né? Dos... Enfim, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que a galera hoje vai falar assim... Nossa Senhora. CD? Coisa de velho, né? Mas, enfim, acontece. Foi uma boa época. Foi uma boa época isso daí. Mas... É uma coisa... É que nem eu falei. Peguei o gosto. Eu gostei. Não vou... Assim, gostei bastante da dinâmica também, da transmissão. É uma coisa que eu acho que é muito doida para pensar. Que nem eu falei. Teve esse momento... Pô, eu tava passando em Valência, num telão. E ao mesmo tempo, não só isso, eu tava... Eu... A gente tá muito acostumado, quando faz campeonatos aqui no Brasil, a receber esse feed que a gente chama, né? Que é o vídeo da transmissão local do campeonato lá e tal. E a gente comentar em cima do feed sem narração, né? Porque normalmente as produtoras, elas produzem o feed com narração em inglês, o normal, que eles tão passando na stream principal. E o feed sem narração, né? E eles mandam o feed sem narração pra gente e tal. Pra gente poder fazer as transmissões aqui. E é muito doido pensar que eu estava no feed de alguém, entendeu? Porque foi essa a sensação que eu tive, né? Eu tava na transmissão de alguém, né? Pela primeira vez, a gente pôde ter aí um brasileiro na transmissão de alguém. O pessoal lá de fora, inclusive, foi muito legal. Foram muito receptivos. Eu tinha esse receio, talvez, de não falar a língua e tal. Não sei o quão receita. Foram super receptivos. Aí, né? Aí é receptivo. Aí você gostou? Aí não tem como, né? Aí dá vontade de voltar, né? Essa é a verdade. Você corre pro abraço, né? Raulês, teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar? Cara, eu acredito que não, né? A gente cobriu bastante, né? De tudo um pouco. Eu acho que cada ano tem uma coisa... Você vê, né? Cada ano eu fui contando, aparece uma coisa não. Uma coisa doida aí no meio do caminho. Confesso que ainda estou, né? Volto a falar, ainda estou planejando comentar esse mês no Brasil, né? Alô quem estiver organizando. Estou aqui, ó. Me deixando disposto novamente, né? Mas de uma maneira já é isso. Tá certo, então. Tivemos aqui Raulês, comentarista de Counter Strike e outros jogos. Fala suas redes sociais, só pra galera te acompanhar. Qual que é o teu Twitter? Todas as redes são arroba Raulês Rib. Aí você fala assim, ah, mas é Rib de Costela e tal, né? De patrocínio... Não, não, não é. É só de... Era Ribeiro, né? Eu falei assim, ah, não tinha Raulês? Eu falei assim, vai Raulês Rib, né? Então, em todas as redes, Twitter, uso mais o Twitter, né? Normalmente. Mas Instagram também, pra galera que quiser ver um pouco a minha face, talvez não seja das melhores, mas tudo bem. E também o TikTok, né? Eu estou começando um pouco mais no TikTok agora. Eu estava começando lá no TikTok, acabei perdendo... Sim, eu perdi meu celular antigo. Eu parei um pouco, mas eu vou voltar com o TikTok, eu prometo. Enfim, basicamente Raulês Rib em todas as redes, né? É isso, então. Raulês, muito obrigado pela tua presença. Quero te chamar mais vezes. Foi muito legal o papo aqui, viu, meu querido? Se cuida. Bom descanso. Até mais. Muito obrigado, Pedrão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Deixa aqui. Vamos seguindo, então, com a live, gente. Vamos aqui falar um pouquinho das notícias que a Monique Alves separou aqui pra gente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Deixa eu pegar as notícias aqui. Temos aí Netflix com o Horizon Zero Dawn. Temos também a compra de um estúdio focado em jogos mobile pela PlayStation. Vamos falar aí de outros assuntos muito bacanas. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Porque é muito importante todas essas notícias, gente. Vamos lá. Netflix vai produzir série baseada no game Horizon Zero Dawn. Jogo na Netflix. A Netflix comunicou a renovação do acordo firmado com Steve Beckman, responsável pela produção da série The Umbrella Academy, para a criação de uma adaptação do game Horizon Zero Dawn da PlayStation Productions. De acordo com as informações veiculadas, A série deverá chamar Horizon 2074 e Blackman confirmou que a personagem Aloy estará na produção. Horizon Zero Dawn é um jogo criado de forma excepcional com personagens maravilhosos, afirmou Blackman na confirmação do anúncio. Sim, Aloy será uma das personagens principais da nossa história, destacou o showrunner. Então é muito importante essa notícia aqui que já está percorrendo. Vamos falar então de Resident Evil, que teve uma série cancelada. Vamos falar aqui rapidamente. Lá do Resident Evil Database, parceiro nosso. Para vocês não perderem nenhuma notícia. A série de Resident Evil da Netflix é cancelada. Só um minutinho. Sim, é isso mesmo que você leu. A série de Resident Evil da Netflix, original em live action, não será renovada para uma segunda temporada. Portanto, ela será descontinuada e cancelada. A informação veio do site internacional Deadline, que revelou o motivo do cancelamento da série foi por sua baixa audiência, atingindo os top 10 somente na primeira semana. Mas na segunda semana ela já não se sustentou o suficiente, saindo do top 10 com apenas três semanas de estreia. A Netflix tem essa coisa meio ditatorial mesmo dos top 10 dela. Estava o Neil Gaiman lá mendigando maratonas. Além disso, as críticas negativas da série também não ajudaram a mantê-la na boca do povo. Então nem o marketing negativo fez efeito dessa vez. Se o ranking do site Rotten Tomatoes não chega nem em 30% de aprovação pelo público. Dito isso, é realmente muito triste ficar feliz por um produto derivado da franquia que a gente mais ama, palavras aí do database, ser cancelado. Mas também não dá para ver Resident Evil sendo descaracterizado em obras live action. Portanto, é melhor desistir de adaptá-la ao invés de ficar insistindo no clone e mundo pós-apocalíptico, já que isso não é Resident Evil. Parafraseando, análise sem spoilers da série, a Constantine Filme, responsável pelas produções live action desde os tempos da saga Alice, do Paul W.A.S. Anderson, é como a babá que entrega o seu filho e só o maltrato. O problema é que a Capcom sabe e ainda aprova esses maltratos, pois, não se enganem, tudo isso será retratado nas adaptações, passa antes por aprovação dela. Talvez se um dia a Resident Evil sair das mãos da Constantine Filme, uma adaptação live action possa ter alguma chance de não ser sempre mais do mesmo. Até porque eles continuam insistindo em fazer produtos diferentes sempre com a mesma fórmula. E como se tem resultado tão diferente assim? Pois é, não deu certo, deu xabu, não funcionou, é isso aí. Vamos então aqui para o Outlast Trials. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vamos aqui para a próxima notícia. The Outlast Trials ganha trailer e anuncia a beta para outubro. Vamos ver o trailer e a gente vai, depois de ver o trailer, eu vou ler a notícia aqui para vocês. Vamos ver só o trailer rapidinho, que é bastante importante. Vamos lá. Outlast Trials trailer. Vamos ver aqui se a gente consegue achar. Isso, a gente vai ver aqui para vocês assistirem comigo. Vamos lá. Um pouquinho, vou voltar do começo, vou dar tela grande e vamos lá. Opa, agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Assault upon Identity Establishment of Guilherme Look at that pretty face Progress in harmony Self-betrayal A Subjugation of Perception Guard Chemical Encouragement Doctrine of a Person This is for your own good Final Confession Elaborate and Inclusive Rather than Terse For an even greater emphasis Upon these theories of Personal Rebirth The industry is going out The government is going to win the battle The government is going to win the battle The criminals The game is going to win the battle The game is going to win the battle What I saw The campaign is doing We were running to them experimentos impactantes, algo que certamente marcará a experiência dos jogadores que passaram pelo experimento. Além do trailer, a desenvolvedora também anunciou um período de testas betas durante o Halloween. A jogatina acontecerá entre 28 de outubro e 1 de novembro, mas as inscrições para participar ainda não estão abertas, mas informações devem ser divulgadas em breve pela Red Barrels. As novidades são positivas e podem sugerir que a espera para a chegada do título possa estar finalmente acabando. Por enquanto, The Outlast Trials segue sem uma janela de lançamento, mas talvez isso finalmente mude após o período de beta neste Halloween. As plataformas também continuam indefinidas, sendo que o jogo está, até o momento, anunciado apenas para PC via Steam e Epic Games Store. A gente está seguindo aí com Outlast Trials. Está bastante brutal o trailer deles. E a última notícia que a gente tem hoje, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. A PlayStation compra estúdio focado em jogos mobile. A Sony anunciou nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, a compra do Savage Games Studios. A desenvolvedora focada em produções para dispositivos móveis irá compor a família PlayStation, em meio da estratégia da Sony de trazer metade dos seus lançamentos de jogos para computadores e celulares até 2025. A Savage Games se juntará à recém-criada divisão PlayStation Studios Mobile, que opera independentemente do desenvolvimento de jogos para consoles. Dentro da divisão novata, a Savage irá atuar na produção de projetos baseados em propriedades intelectuais da Sony e novos lançamentos para o ambiente mobile. O estúdio trabalha atualmente em um jogo inédito de grande orçamento para celulares. O projeto não anunciado será um jogo de ação com elementos de jogo como serviço. Olha aí a Savage Games e o estúdio deles novo. A Savage Games Studio foi fundada em 2020 e constantemente trabalha trazendo jogos de grandes franquias para o mercado mobile. A desenvolvedora é reconhecida no mercado pela criatividade e capacidade de experimentar e assumir riscos em seus projetos, qualidades que a Sony declarou que irá respeitar na postagem do blog oficial. Queremos permanecer com o estúdio pequeno e ágil tomando suas próprias decisões, destacou Mikhail Kachkov, CEO da Savage Games. Fizemos esse acordo de venda porque acreditamos que a liderança do PlayStation Studios respeita a nossa visão de como podemos operar e ter sucesso, porque eles também não têm medo de arriscar. Tudo isso com a capacidade potencialmente de explorar o incrível catálogo do PlayStation e o fato de nos beneficiarmos do tipo de suporte que eles podem fornecer, diz o executivo em sua nota. A Sony promete manter a operação nos consoles. Apesar de intensificar a presença de marca do PlayStation nos computadores, a Sony garantiu a impostagem que anunciou a compra da Savage, que o foco da empresa continua sendo na produção para consoles. Como garantimos, antes de trazer títulos selecionados para o PC, nossos esforços além do console não diminuem de forma alguma nosso compromisso com a comunidade PlayStation, nem nossa paixão em continuar criando experiências incríveis para jogadores braseadas em narrativas, escreveu Herman Hulst, presidente da PlayStation Studios. O executivo da Sony definiu a incursão da empresa, além do PlayStation 5, como uma oportunidade de apresentar as propriedades intelectuais do catálogo para mais jogadores. Nossos esforços de jogos para dispositivos móveis têm sido igualmente aditivos, fornecendo mais maneiras de que mais pessoas se envolverem no nosso conteúdo e se esforçando para alcançar novos públicos não familiarizados com o PlayStation, argumentou o Hulst. E essas são as notícias de hoje. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a entrevista com o Raul Lês, todo o nosso conteúdo produzido hoje e da longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais! Tchau, tchau!